Olá, se tiver um Renault ou um BMW com abertura e fecho à distância, através do cartão ou da chave, e se ele deixar de reconhecer, não vai destrancar a ignição e a tranca de direção e o carro não vai pegar. Nessas situações, pode não ter um comando ou um cartão com problema, mas sim o próprio atuador da coluna de direção. E se esse atuador da coluna de direção não estiver em condições, terá que substituir. Desenvolvemos um emulador para resolver essa questão. Tiramos o atuador mecânico que faz a tranca da coluna de direção e instalamos um dos nossos emuladores. Depois, o arranque do automóvel só é possível se tivermos na presença da chave ou do cartão, permanecendo sempre a segurança. e temos uma reparação muito mais simples e vai ser também menos dispendiosa. Se tiver alguma questão, não hesite a contactar. Obrigado!